A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentino, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro do profeta Zacarias, capítulo 2, verso 11, que diz E naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor, e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. Olha que verso maravilhoso, e uma expressão que repete nesses 14 capítulos de Zacarias, 211 versos, naquele dia, naquele dia repete mais de 22 vezes. Temos algumas coisas catastróficas que acontecerá naquele dia, e temos também algo maravilhoso que vai se acontecer. Hoje eu vou falar naquele dia em Zacarias, sobre as coisas boas que irão acontecer. Olha só, naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor. As nações virão e se ajuntarão ao Senhor. Segunda coisa aqui, diz, e serão o meu povo. Essas nações que estão se juntando ao Senhor, é o povo a quem ele salvou, transformou, serão o meu povo. E diz mais, e habitarei no meio de ti. Coisas boas aqui, em Zacarias 2, 11. E as nações se ajuntarão, serão o meu povo, habitarei no meio de ti. E ainda continua falando desse dia, e saberás, e saberás, o que nós vamos saber? Que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. O Senhor me enviou a ti. Isso é Jesus, o enviado do Pai para nós. Então, só em Zacarias 2, 11, nós temos quatro coisas excelentes que acontecem. As nações se ajuntarão, serão o meu povo, habitarei no meio de ti. O Senhor me enviou a ti. Vamos continuar, Zacarias capítulo 9, versículo de número 16. Zacarias 9, 16, lemos assim. E o Senhor, seu Deus, naquele dia, o salvará. Outra coisa maravilhosa que vai acontecer naquele dia, se dará a nossa salvação. O Senhor o salvará como ao rebanho do seu povo. Porque como as pedras de uma coroa, eles serão exaltados na sua terra. O Senhor salvará, seremos como as pedras de uma coroa. E que serão exaltados na sua terra. Zacarias capítulo 13, verso 1. Lemos assim. Naquele dia, haverá uma fonte aberta para a casa de Davi. Que maravilha! Uma fonte aberta. A fonte estará aberta. Zacarias 14, verso 4, diz. Naquele dia, estarão seus pés sobre o monte das oliveiras. Jesus virá sobre o monte das oliveiras. Atos 1. Ele subiu do monte. Apareceram dois varões vestidos de branco. E dizia, varões galileus, por que estás olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que foi um dia de voltar. Como o viste dizer. Os seus pés estarão sobre o monte das oliveiras. Zacarias 14, 8, diz. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas. Que maravilha! Correrão águas vivas. Haverá uma fonte aberta. Zacarias 13, 1, Zacarias 14, verso 8. Correrão águas vivas de Jerusalém. Metade delas para o mar oriental, metade até o mar ocidental. No estio e no inverno sucederá isso. Maravilha! Vai correr águas vivas de Jerusalém. Zacarias 14, 9, diz assim. E o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Ah, aquele dia é o dia do reinado de Cristo. Do milênio do Senhor. Aonde o Senhor será rei em toda a terra. E diz, o Senhor será rei, um será o Senhor e um será o seu nome. Um será o Senhor e um será o seu nome. Que maravilha! Esse dia aqui que Zacarias está mencionando, certamente será no tempo do milênio. Um dia para Deus é como mil anos, mil anos como um dia. Olha só, as nações se ajuntarão, serão meu povo, habitarei no meio de ti. O Senhor me enviou, os salvará. Haverá uma fonte aberta, os pés sobre o monte. Correrão águas vivas de Jerusalém. O Senhor será rei, um será o seu nome. Que dia glorioso e maravilhoso, esse que Zacarias menciona no seu livro profético. Que Deus te abençoe. Que a graça de Jesus seja com você. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini. Clique no playlist e ali você encontra as pastas. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal.